Viva Mar José O mundo inteirinho a teus pés Amor, meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade A minha felicidade Encontrei um amor sem ter fim Que te trouxe a mim Meu amor, meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho a teus pés Amor, meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade Amor, meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho Adeus pés Adeus pés